O tema trabalhado no convênio entre Jardim Botânico e DEMAI foi Fisionomia da Vegetação em Áreas de Captação dos Mananciais Hídricos. O objetivo do estudo foi apresentar soluções para recompor áreas no entorno de seis mananciais do município. A importância do estudo é fundamentalmente pela informação técnico-científica gerada, ou seja, a gente vai estar fazendo recomposições dos nossos mananciais baseado no levantamento que foi feito por essa parceria. O Jardim Botânico conduziu muito bem isso, de forma que agora a gente vai poder fazer as recomposições com espécies que realmente são interessantes para essa recomposição natural. O estudo resultou em um trabalho inédito na cidade, que vai trazer grande benefício e qualidade de vida para a população, tanto na questão ambiental, como na questão de abastecimento de água também, porque vai produzir mais água, em termos de volume, de quantidade, como também vai melhorar a qualidade da água, porque são 60 hectares de áreas degradadas que podem ser recuperadas. Com os levantamentos, foi possível encontrar quais as medidas técnicas para a adequação dessas áreas estudadas. Uma ideia proposta é o plantio de cerca de 65 mil mudas de árvores nativas em 60 hectares nas áreas de mananciais. Nas áreas estudadas, a única que não causa preocupação é a sub-bacia Marçal Santos. No local, não será necessário o plantio de mudas de árvores nativas. No entorno da Saturnino de Brito, devem ser plantadas mais de 31 mil mudas de flora nativa. No vai e volta, serão mais de 16 mil mudas. Nas redondezas do ribeirão Vazia de Caldas, serão mais de 18 mil sementes. O filtro José Carlos, localizado no alto da rua Assis, deve receber pelo menos 356 mudas de árvores nativas. Já nas regiões do Cipó e Antas, serão cerca de 300 mudas. A gente já vai mobilizar agora nossas equipes e equipes também do Jardim Botânico, para começar a fazer essa recomposição imediatamente. O convênio entre Jardim Botânico e DEMAI foi firmado em novembro de 2013 e traz diversos resultados importantes para Poços de Caldas. A questão ambiental sendo tratada de forma correta e também, juntamente com o DEMAI, e é por isso que o DEMAI está dentro desse processo também, para a recomposição dos nossos mananciais. O cuidado com a nossa produção de água no próprio município. Nós passamos um aperto muito grande agora, por ocasião da estiagem das chuvas, e isso também sinalizou para nós que muita coisa tem que ser feita para que a gente tenha condições com os nossos mananciais de suprir a nossa população também em períodos difíceis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.